E o Internacional atual campeão da Libertadores pode conquistar mais um título hoje, a Recopa Sul-Americana. O capitão Fernandão está com um problema muscular. Ele passou três dias no departamento médico. É a grande dúvida do técnico Alexandre Galo. Vamos aguardar uma resposta até minutos antes do jogo. Tem que saber se vai ter condição ou não. Com uma vitória simples, por 1 a 0, o Internacional fica com o título. Na teoria parece fácil, mas na prática a tendência é de que vai ser muito.